Fala líder, Silas Neves aqui e hoje eu quero passar um recado muito importante pra você. Eu de fato não sei qual é o seu objetivo, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que você quer realizar na sua vida. Mas uma coisa é verdade, tudo, independente do que você queira, é possível de realizar. Você pode conquistar qualquer coisa, se, se você fizer a pergunta certa. Preste bastante atenção nisso, porque são as dúvidas, é a curiosidade que abre o caminho pra você poder alcançar os seus objetivos. Então se você quer ter sucesso, se você quer ser uma pessoa feliz, o que você tem que fazer é simplesmente ser curioso sobre isso. Questione como que pensa uma pessoa de sucesso, como que age uma pessoa de sucesso, o que as pessoas de sucesso fizeram pra poder chegar nesse ponto. Se você quer ser feliz, como que uma pessoa feliz pensa, como que ela age, por que ela se sente dessa forma, o que ela costuma fazer no dia a dia. Lembre-se disso, pois são essas perguntas que você vai fazer diariamente, que vai conduzir os seus pensamentos pra você montar esse quebra-cabeça, pra você encontrar as respostas que vão conduzir para o seu objetivo, independente de qual seja ele. Portanto, essa é a mensagem de hoje. Faça as perguntas certas que automaticamente você se colocará no caminho para alcançar o seu objetivo. independente de qual seja ele. Um grande abraço e até mais!